Edson, você viu como o interior da nova cabine do FMX é muito mais silenciosa? Repara como é que está o barulho lá fora. Todo o sistema de isolamento acústico e também antipoeira foi aprimorado. Temos novos portas-objetos e um espaço interno muito maior, garantindo mais conforto para o dia a dia do motorista.